Em janeiro de 2012, 200 cidades no estado de Minas Gerais decretaram situação de emergência Por causa das fortes chuvas de verão São João del Rey foi uma dessas cidades fortemente atingidas Estou aqui na Vila Nossa Senhora de Fátima Uma das áreas que sempre inundam em cada chuva forte de verão Neste ano, as enchentes foram as maiores dos últimos anos Essa parte toda ficou encoberta E as pessoas tiveram de se virar para sofrerem menos danos com este fenômeno climático Uma das estratégias das pessoas que aqui moram é construir no andar de cima Com isso, em caso de fortes enchentes, elas podem transferir seus bens para um andar superior O que podemos fazer? O que se está fazendo para prevenir ou pelo menos minimizar os danos que são causados pelas inundações e chuvas de verão? Bom, nós vamos olhar um trabalho bom que a prefeitura fez aqui na Vila Nossa Senhora de Fátima Junto, perto da Ponte dos Cachorros Vamos lá A prefeitura municipal de São João do Rei realizou uma boa obra como essa Para conter inundações aqui na Vila Nossa Senhora de Fátima Outras ações são feitas na cidade Isso vem lá desde 2006 O plano diretor de São João do Rei de 2006 já previa o mapeamento, o diagnóstico de áreas de risco E também ações necessárias para conter situações de desastre Falta, no entanto, para a prefeitura completar esse trabalho Completar um trabalho de mapeamento de todas as áreas de risco da cidade E elaborar planos detalhados de socorro a essas áreas O sistema de defesa civil é um sistema que tem que ter uma articulação nacional É a União, o Governo Federal, os Estados e os Municípios Nessas chuvas desse ano, a coordenadoria estadual, o Governo do Estado Mais a Prefeitura, trabalharam com bom entrosamento no socorro às vítimas das enchentes O que é de se lamentar é que na área federal faltou uma ação preventiva maior O Ministério da Integração Nacional, por exemplo, gastou quase todas as suas verbas de prevenção Na base eleitoral do Ministro da Integração Nacional Isso é politicagem feita em detrimento do interesse maior da nação brasileira Eu sou o professor Luizio Barros e este é o Momento Econômico da TV Campos de Minas Eu sou o professor Luizio Barros e este é o Momento Econômico da Integração Nacional E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto